O Duílio renovou o contrato com dois jogadores do Corinthians, fiel torcedor, dá uma olhada. Salve, salve, fiel torcedor do Corinthians, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians. Já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos para o vídeo de hoje, fiel torcedor. O Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, renovou o contrato de dois jogadores do Corinthians hoje, fiel torcedor. A primeira renovação foi com o goleiro Carlos Miguel. Agora ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2025, fiel torcedor. A diretoria do Corinthians está gostando muito de ver o empenho do goleiro Carlos Miguel nos treinamentos do Corinthians, nas oportunidades que ele teve e resolveu renovar o contrato com o goleirão que também é gigante, fiel torcedor. E o outro jogador que o Corinthians renovou o contrato é o lateral esquerdo, Fábio Santos, fiel torcedor. Ele vai ficar pelo menos até o final desse ano de 2023 no Corinthians e após o final do ano, ele vai ver se encerra a carreira ou se continua pelo menos mais um pouquinho. Mas a princípio, renovação até o final de 2023 com o Fábio Santos e renovação com o Carlos Miguel até 2025. Dá uma olhadinha no recado que o Fábio Santos deixou para a fiel torcida do Corinthians. Muito feliz, todos sabem que eu me sinto em casa aqui dentro do clube, sou muito grato por tudo que eu vivi esses anos e com fome de viver coisas novas, de poder ganhar novamente com essa camisa. Estou muito feliz com essa renovação de mais um ano e tomar que possa ser um ano iluminado para todos nós. A expectativa é a melhor possível, a gente quer, como eu te disse, conquistar um título. Faz tempo que já não conquistamos, uma equipe como o Corinthians não pode ficar tanto tempo sem conquistar. O ano passado batemos na trave e agora dá continuidade do trabalho, abraçar esse trabalho do Fernando. A gente quer ajudar muito para que ele possa ganhar com a gente também. Então tem tudo para ser um ano maravilhoso aí, a gente tem que trabalhar, se dedicado bastante para que isso aconteça. E eu quero desfrutar o máximo possível dessa temporada, lá em dezembro a gente vê o que acontece. Mas eu quero curtir bastante tudo isso, todos esses 20, 21 anos de carreira que eu construí até aqui para quem sabe, se for o último, fechar com o Charo Guilherme. Você é corintiano, é bom, Betão? Demais. O que é 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 o que é.